Aqui no meu programa, a doutora Thaís Cheruri, doutor Rodrigo Moreira. Sejam bem-vindos ao meu programa. E que parceria é essa, doutora Thaís, que você tem com o doutor Rodrigo? Olá, Júnior. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, dar um oi aí para os telespectadores, falar dessa parceria maravilhosa que eu tenho aqui com o professor Rodrigo, um grande amigo, parceiro, deu aula comigo durante muitos anos na universidade. E hoje ele vem fazer parte aqui do meu quadro clínico de parceria, trabalhando aí nas áreas de dentística, restauradora, prótese dentária, facetas em resina. E ele é um expert em facetas em resina, trabalhos maravilhosos. E eu vim apresentar o professor Rodrigo aqui para que agracie os nossos pacientes. Olha, semanalmente, além da gente bater um papo com a doutora Thaís, o doutor Rodrigo também vai conversar conosco aqui no programa. Bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Tudo bem? Bom, vamos estar aí trabalhando juntos aqui com a Thaís, fazendo a nossa parceria, desenvolvendo um trabalho com muito respeito ao paciente, com muita técnica, respeitando a ciência, respeitando a prática clínica. E eu garanto para você que todos os pacientes vão ficar muito satisfeitos com o resultado final do trabalho. Nós vamos falar sobre facetas, né? É mais um modismo, é mais uma necessidade. O que é? Não, eu creio que não é tão modismo, não. Sendo bem indicado, sendo bem feito o processo, não é modismo. Eu acho que há uma certa necessidade, sim. Trabalhar, inclusive, a autoestima do paciente. Deixar aquele sorriso mais vistoso, né? Acaba sendo um tratamento psicológico, então. Ajuda bastante. Aumenta a autoestima? Aumenta a autoestima, aquela vontade de socializar, certo? A pessoa fica com um sorriso mais vistoso, mais bonito. Fica mais participativo, mais falante, né? Bastante fica. Que quer mostrar, né? Que quer aparecer, que o sorriso chega primeiro. E tem contraindicação? Há poucas contraindicações. Na verdade, nem seria contraindicação. Seria o certo limitação. Não contraindicação. Todo mundo pode fazer. Se for bem planejado e com bastante cuidado na execução, praticamente todo mundo pode fazer. Dr. Rodrigo, seria interessante vir aqui fazer uma avaliação antes? Trocar uma ideia? Bater um papo? Sim, é sempre bom antes de fazer, executar o procedimento, conversar com o paciente, entender o que ele quer, na verdade. Mas são os anseios dele. Para que você possa explicar qual vai ser o resultado final que você consegue chegar no paciente. Então a gente marca um horário, senta, conversa, planeja, entende o que o paciente tem, o que ele quer. Porque, afinal de contas, é uma pessoa e ela tem o sentimento, ela tem as vontades dela. Então você, ao entender aquilo, você soma a prática, a ciência, com os anseios do paciente. A gente consegue chegar no resultado bacana. Vamos bater um papo no próximo programa sobre isso? Esses e outros assuntos? Vamos sim, estamos aí. Dr. Thaís, endereço, telefone, eu gosto de deixar aqui que é para a pessoa vir, fazer uma visita. Você pode acompanhar também através das nossas redes sociais. Então vamos lá. Para agendar os horários, é pelo WhatsApp, 349-8888-7777. E nós estamos aqui localizados na Avenida Vinhedos 70, sala 1302. Animal, sabe fazer, doutor Rodrigo? Olha, disse que me acompanha, me acompanha. Acho que eu não vou ter.